No mês de setembro a doença de Alzheimer recebe uma atenção maior por conta do dia 21 ser reconhecido como o dia mundial do Alzheimer. Na última sexta-feira a gente até falou um pouquinho sobre o assunto, eu acho que você está lembrado, e hoje nós vamos conhecer mais sobre a doença. Sabe o que faz a diferença no cuidado com quem tem Alzheimer? O amor e a paciência da família. É isso viu gente, é isso. Vem, vem comigo, vamos assistir aqui esse vídeo e você vai ver. O amor entre Dona Elenir de 67 anos e seu João de 84 é bem antigo, já dura quase 50 anos. A diferença de idade entre os dois nunca foi obstáculo para o romance. Eles se casaram e tiveram três filhos. Há 49 anos atrás era diferente, não é como hoje, então tinha que falar com os pais, não tinha? Eu não tinha pai na época, só tinha mãe, né? E minha mãe tinha muito medo, né? De alguma coisa assim, então conversou com ele e tal, tal, mas ela não concordou, né? Falou que não, não, não podia. Mas a gente estava empenhado, eu acho que o destino mesmo, né? Já estava, como se diz, o astral lá já estava se cruzando. E a gente começou a namorar a si mesmo, né? Mas não tinha de namorar, porque antigamente era a pracinha, né? Que a gente podia ir, mas todo mundo via, não via? Daí corria quando estava com a minha mãe, né? Quando eu vi ele já, sabe, já despertou alguma coisa, né? Então eu acho que sim, foi amor à primeira vista, né? É justamente esse amor tão bonito que a dona Elenia sente pelo marido, que tem ajudado a vencer uma doença que há mais de sete anos foi diagnosticada no seu João, Alzheimer. É muito difícil, para quem tem uma pessoa assim em casa, tem que ter muito carinho, muito amor, senão não consegue. Ele saía e quando ele voltava, ele contava uma história. Ele perdeu a chave do carro, depois ele disse que o carro tinha sido roubado, né? E não tinha sido, ele havia estacionado e esquecido, né? Daí eu já procurei um médico. A doença ganhou o nome do médico, que foi o primeiro a descrevê-la em 1906. Ela está relacionada à perda de neurônios e tem como principal característica o esquecimento de situações recentes. Apesar de não existir cura, o tratamento pode ajudar a retardar a progressão dos sintomas. O diagnóstico que a gente faz é de uma síndrome, um conjunto de sintomas chamado demência. A doença de Alzheimer é responsável por em torno de 60% dos casos de demência. Então a gente tem que suspeitar por alguns desses sintomas, principalmente na área da memória e dificuldade de orientação espacial, temporal, enfim, a pessoa vai ter dificuldade no seu raciocínio, então isso deve levantar a suspeita para fazer o diagnóstico o quanto antes. Então se aplica testes de avaliação das funções na mente, mais o histórico que a família traz, toda a avaliação da consulta médica e aí você pede alguns exames complementares para, uma vez feito o diagnóstico de demência, ver se mais provavelmente é Alzheimer ou não. O geriatra Ricardo faz parte da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer de Arassatuba, que tem promovido atividades capazes de auxiliar no tratamento de pacientes e na orientação de familiares. Segundo Alberto, coordenador geral da instituição, todos têm um papel fundamental na luta contra a doença. É trabalhado, por exemplo, em grupo, junto com a psicóloga, uma maneira de suportar a doença, explicar, ter paciência com o paciente de Alzheimer, porque geralmente é muito estressante, principalmente para as famílias e para os cuidadores, né, porque pega a família totalmente desprevenida, as famílias não aceitam e é muito dolorido, né. E essa doença ultimamente está se espalhando mundialmente, é a doença do século, né. A família de seu João tem contado com o apoio da Abras. Um dos filhos do casal, o Ricardo, considera a paciência um valor importante quando o assunto é Alzheimer. Não é fácil, tá, é, devido ao problema da doença, a pessoa vai se cansando, né, vai se cansando psicologicamente, fisicamente. Por quê? Porque ele tem a repetição, sempre pergunta a mesma coisa, não vai indo, não vai indo, a pessoa acaba, vai se cansando, cansando. Então tem que gostar muito. O idoso não pode ficar sozinho, está sempre rodeado por familiares e o que prevalece e nunca pode faltar é o amor. Quem sou eu? Zé Maria. Ele tá brincando, né. Fala meu nome, como que eu chamo? Ele é ler. Ah, sim, lembrou, ele é ler aí, tá vendo? Que bom, né. Você tem que ter paciência, é aquilo que eu falo pra todo mundo, é a paciência e o amor. Se não tiver paciência e amor, eu não creio que seja só com o problema do Alzheimer, mas sim todos que tenham qualquer tipo de doença, tem que ter esse tratamento, né. Apesar de poder estar ligado a um fator genético, é possível tentar evitar o Alzheimer, ou pelo menos a gravidade da doença, por meio de algumas ações, como realizar atividades que mantenham a mente ativa. Há uma série de cuidados que pelo menos poderiam retardar o aparecimento da doença naqueles que têm uma predisposição. E esses cuidados passam por manter sempre a mente ativa, então atividade intelectual, cuidar do lado emocional, fazer atividade física. A atividade física hoje tá comprovada que ela diminui o grau de atrofiamento do cérebro, então a atividade física protege mais. Cuidar de situações que pioram a circulação do cérebro, como pressão alta, diabetes, obesidade, evitar o cigarro. Todos esses cuidados também são bastante importantes. Se ela tiver a propensão genética pra ter, a doença vai aparecer, mas com certeza vai aparecer alguns anos mais tarde. Então é possível pelo menos retardar o surgimento de uma doença dessa. Tchau.